Música Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Como eu falei no último vlog, eu vou... que eu acabei de finalizar Ai, que raiva desses insetos maldíticos Bendito Eu vou ali na academia, ver se eu consigo fazer a inscrição pro crossfit Porque abre às 10, eu tava terminando de editar o vídeo pra poder subir pra ele pra vocês hoje E eu vou lá ver se... já abriu, né? Porque eu vou... 10 horas do crossfit, tá bom, né? Vai entender E eu fico abismada que esses do Brasil tem uns que abre até 5 horas da manhã, né? Vai falar pro povo aqui, abre 5 horas da manhã, é perigoso... É perigoso eles dar na sua cara Mas enfim, vou lá ver se consigo fazer a inscrição Vou levar vocês junto comigo Bora lá pra mais um vlog Tchau, tchau! 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 Música Pronto, missão cumprida São três dias Por 65 euros E aí ele falou que se eu quiser fazer uma prova De teste, não, uma aula de teste Pra mim poder ir lá amanhã Ou quinta-feira, porque eu falei com ele Que eu queria esse horário entre 10 e 11 Porque, gente, se for mais tarde eu não consigo Se fosse, assim, cedinho, tipo, de 9 às 10 Seria melhor ainda Porque depois de passar de meio-dia Não fala pra me fazer movimento, não Porque eu não consigo E aí eu preciso ir no médico Pra ele me dar um atestado de boa saúde Pra eu poder levar E pra fazer a inscrição eu pago 30 euros Que vale por um ano Então se eu for amanhã Só que eu estou me lembrando agora Que amanhã vem o... O cara pra consertar o aquecedor aqui em casa Então eu não sei se vai dar tempo Porque o cara falou que vem às 9 da manhã E a aula lá começa às 10 Espero que dê tempo Porque aí eu já ajeito isso na minha vida Preciso... O que eu estava falando? Enfim, ele falou que se eu quiser ir amanhã Fazer uma prova gratuita Pra ver se eu gosto do CrossFit Que eu posso ir amanhã Então vamos ver Se amanhã eu conseguir Se o cara vier 9 horas em ponto Terminar tipo 9 e meia Eu ainda consigo Porque daqui lá de bicicleta É muito, muito, muito rapidinho Tipo nem 10 minutos Eu já estou lá E é bom que eu já dou uma esquentada também, né? Mas é isso Agora eu vou... Terminar ali Pra subir o vídeo E depois Descansar um pouquinho Porque hoje eu já rodei esse negócio Duas vezes Fui lá, voltei Fui lá, voltei Fui lá, voltei Cansei Bora lá Eu vou descansar um pouquinho Depois eu volto pra falar mais com vocês Amor, eu estava aqui relaxando um pouco Eu comecei esse negócio de pintar assim no papel Tipo aquarela E estou simplesmente apaixonada Estou indo em fase de testes Estou provando Esse daqui eu fiz outro dia E eu simplesmente fiquei apaixonada Quando eu fiz assim Contornadinho de preto E agora eu só faço desse jeito Sei lá Eu acho que dá mais liberdade Não sei Acho que fica mais bonito também Fica mais definidinho E eu estou fazendo nesse papel amarelo aqui Porque foi o único que eu encontrei Com uma gramatura Acho que é assim que fala Um pouco mais alta Porque esse branco que eu tenho aqui Ele é de gramatura 200 E o único que eu achei mais alto Seria esse daqui de 220 Tem um Porém ele é todo colorido Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir Tem preto, verde, vermelho e laranja E aí eu queria comprar O próprio pra aquarela Que seria desse branco aqui Porém com gramatura 300 E aí eu ainda não achei Vou tentar ver se eu acho no Amazon Porque escorre mais fácil A tinta E aí eu fiz esse daqui Outro dia E hoje eu estava tentando Fazer cactos Porque é o que mais Me Me pega E aí eu fiz Essa xicarazinha aqui Meio tortinha Eu fiz esses borriscos aqui Só pra dar uma Disfarçada Porque eu comecei a escrever café E errei Errei a palavra café Mas enfim Esse daqui eu acho que eu tenho Que passar umas curvinhas Aqui dentro de De preto Mas me falem O que vocês acharam Das minhas pinturas Agora são Falta 10 minutos Pro meio dia Eu vou ver Fazer uma saladinha ali pra mim Como é que eu não estou com tanta fome Bora papar Ai só pra falar Eu estou usando essas tintas aqui Que eu tinha pego pra Alice Mas ela é boa Porque ela tem várias cores E eu ainda posso misturar aqui E fazer muitas outras cores diferentes Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que eu não sei desenhar Tipo nem Um olho direito E aí eu achei esses negócios no Pinterest Gente é a coisa mais maravilhosa desse mundo E deixa eu ver aqui Se eu pego Olha esse daqui Foi o que eu segui Pra desenhar A xicarazinha Esta daqui Gente eu fiquei apaixonada Com esses negócios aqui É só você procurar Desenho Passo a passo Acho que já dá E olha pra vocês verem O monte O cactus também Eu tentei olhar por aqui Tem esse copinho Olha só a coisa mais fofa E eles vão te dando os passos Tá vendo Primeiro você faz isso daqui Depois você faz a parte de cima Gente Meu Deus Muito muito fácil Só tem que ter um pouquinho de prática Porque pelo menos eu sou péssima E olha que também Tem câmera fotográfica Eu fiquei apaixonada Nesses negócios aqui Então pra quem quiser Tiver interesse em desenhar E não sabe nem por onde começar Olha pra você ver Que coisa mais linda Você começa fazendo risquinho de baixo Depois faz de cima Gente Amei 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 Eu vou tentar fazer vários outros Eu quero fazer esse copo aqui também Que eu acho muito lindo E depois eu mostro Vou mostrando pra vocês Devagarzinho Ó Tem até um pedaço de bolo Em cima do Do negócio Muito maravilhoso Essa ideia aqui De ir mostrando os passos Os passos a passos Tem um fusquinho Mas enfim Vou fazer meu almocinho Meu Minha saladinha ali E depois eu mostro mais pra vocês Se eu desenhar mais Gente Esqueci do vlog Esse cabelo Terrível Ai gente É assim Estresse Atrás de estresse Vocês lembram Daquela velha história Da internet Que a gente Teve que Mudar de plano Pra eles poderem Transferir a internet Pois bem Eu não sei se eu tinha comentado No último vídeo Mas eu acho que não Na sexta-feira Vem um técnico Pra começo De todo o discurso O técnico me ligou Tô aqui na frente da casa Ai eu Tipo Pra? Eu não sabia de nada Eles não tinham mandado A mensagem pra nada E ai Não É que a gente tem Um Um compromisso agora Eu falei Eu não tô sabendo de nada Ai eu falei E eu ainda saia aqui fora Eu falei Qual rua que você tá? Ele falou assim Ai ele falou Uma rua lá Tipo Nunca vi na minha vida Ai ele Ah mas não é Quésia Não sei o que Não sei o que Número tal Eu falei Sim Mas não é esse endereço O que você tem que fazer? Porque até então O técnico ia lá na outra casa Eu não precisava vir mais Tinha que vir só aqui E ai a gente pegou o molde E trouxe pra cá E no fim Não era isso O cara tinha que ir lá Do mesmo jeito Pra configurar a nossa internet Ai gente Me dá ânsia só de comentar Só de tentar explicar Mas enfim Fomos lá E Passamos Da fibra Colocamos a DSL Cara E ai hoje Um conecto com Wi-Fi Um mês Um mês Birra Birra Tentando passar Oh senhor da glória Alice fazendo birra Porque querendo que eu pegue ela no colo Pra subir aqueles dois pedacinhos de escada ali E eu não tô afim E ela fica ali pra mim Pra ver se eu tô indo pra ela Ai Estite seu forasteiro Lily Vou chamar a última vez Tá bom? Vem fazer merendinha Vem Merenda Ela é insistente Insistente Bom dia meus amores Esse vlog está ficando uma coisa de louco Gente já estamos no outro dia São 11 horas E acabou que hoje de manhã Eu fiquei por conta do bendito do hidráulico Enfim do cara que veio colar o da O aquecedor Gente Mexer com casa É muito estressante Muito estressante mesmo Principalmente quando tem outras pessoas no meio Vocês já vão imaginar quem é Gente é muita, muita, muita coisa E eu fico louca Mas simplesmente louca Enfim Hoje o cara veio pra poder colaudar O aquecedor E não tava funcionando Daí ele fez funcionar E blá 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 E aí tava aqui meu sogro também Gente ai Estresse Estresse total Mas graças a Deus no fim Ele conseguiu resolver tudo Já tá tudo ok Só tem que vir o hidráulico agora Pra terminar O trabalho E trazer umas pecinhas Pra poder fechar ali o Aquela parte lá que eu mostrei pra vocês Muito dor de cabeça Acabou que eu não consegui Ir lá na minha aula teste Do crossfit Eu vou tentar ir na quinta Porque na quarta Eu vou no shopping Encontrar com minha tia Eu vou tentar gravar também pra vocês E é isso Agora eu tava ali assistindo os vídeos Já resolvi o que eu tinha que resolver Já fui também fazer uma chave Pro Luca Do portãozinho ali da frente E eu preciso lavar aqui fora Porque está simplesmente Podre Eu não sei o que acontece aqui Que gente Fica uma sujeira enorme Fica fora do comum E aí agora eu vou aproveitar Esse meio tempinho Que agora são 11h05 E aí depois eu vou Fazer meu almoço Mas enfim Vou lavar aqui Mostrar um pouquinho pra vocês E bora lá Fazer alguma coisa da sua vida E aí E aí Í E aí Quem chegou da Escolinha? Ah, hoje você vai comer uvinha, né? Não? Come! Não! Por quê? Porque um dia você ama uva, outro dia você não ama uva. Você é um pouco... Como fala aquelas pessoas lá de... Esqueci o nome agora. A Alice acabou de chegar. Eu tava varrendo ali fora que meu sogro pediu. Porque ele derramou um pouquinho de terra ali. E aí como ele tinha que ir lá correndo no cara levar a terra que ele tinha pego daqui, aí eu fui lá varrer. E o que que eu ia falar? Ah, o cara da internet ligou, falou que dia 26, ou seja, daqui quase duas semanas, ele vem pra finalmente conectar esta bendita internet. Então, uma notícia boa no dia. Vamos fazer merendinha aqui. Ei, ei! Nina! O cara não tá fazendo nada contigo, garota! eu vou pegar. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ai, eu vou pegar! Corre que eu vou pegar! Eu vou pegar! Alice! Cadê você? Alice! Cadê você? Alice! Agora eu vou te pegar! O que que aconteceu? Seu plano falhou? Batatinha, batatinha! O Lucas chegou e já está cozinhando. Ali tem linguiça daquelas mais grossas. Aí ele abriu, ele deixou em pedacinhos. E tem também funghi. E aqui a água esquentando pra gente poder fazer nossa pasta. Pasta de Masterchef. Qual é o programa que a havia visto ieri? De questa qua? Qual é o Fato em Casa, né? Fato em Casa. Tem um programa aqui que se chama Fato em Casa. Fato em Casa per Voi. Que é no canal 31, 33. Onde é 33? 33. E aí ele viu essa receita lá e ficou encantado. E é mesmo um pouco de sugo. de sugo. E ele colocou um pouquinho de molho de tomate. Vamos ver se vai ficar bom e depois eu dou a nota. Já comecei a comer e nem. Já estava esquecendo de mostrar. Gente, está uma delícia. O único problema foi eu que salguei a água. E eu coloquei pouco sal. Só faltou uma gotinha a mais de sal. Mas está perfeito. Aqui tem a linguiça e o fungo. Nham, 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 nham. Buen apetito. Nossa, luta de todo dia. Gente, eu sei que o cabelo de novo da Alice com aquele... Coloca no nariz, ó. Fudrica. Com aquele... Com aquela escova lá. E olha só. Gente do céu. Ficou muito engraçado. Parecendo outra criança. Não sequei direitinho, claro. Só sequei mais a raiz. Eu lavei o cabelo dela agora à noite. Olha como ficou. Meu Deus do céu. O Stitch querendo ir lá pra fora. O Stitch. Concentrado. Né, amor, é? Bom dia, amores. Vim finalizar o vídeo aqui que comecei. Eu esqueci ontem. E eu já estou aqui meia pronta. Vou fazer um cafezinho aqui pra mim. Pra... Eu vou lá no shopping encontrar com a minha tia. A Alice ainda tá dormindo. Enfim. Finalizo o vlog por aqui pra mim poder começar o outro. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente. Não se esqueça do joinha. De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo. Fiquem com Deus. Tchau.